Com a maêutica renascer, com a maêutica vou crescer, com a maêutica despertar, com a maêutica libertar. Com a maêutica renascer, com a maêutica vou crescer, com a maêutica despertar, com a maêutica libertar. Este é meu parque de leque, do alto da barriga da mãe eu nasci animal, se eu viver num mundo de forma ideal, eu saio da caverna do transcendental. Então, me ensine a te educar, que eu te ensino. Aprender com você Se a ignorância é um parto, a sabedoria traz um novo bebê Então, me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender com você Se a ignorância é um parto, a sabedoria traz um novo bebê Com a maêutica renascer, com a maêutica vou crescer, com a maêutica despertar. Com a maêutica libertação Com a maêutica libertação Então, me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender com você Se a ignorância é um parto, que eu te ensino a aprender com você Se a ignorância é um parto, a sabedoria traz um novo bebê Com a maêutica libertação Com a maêutica libertação Com a maêutica libertação Se a ignorância é um parto, a sabedoria traz um novo bebê Com a maêutica libertação Com a maêutica libertação Se eu viver num mundo de forma ideal Eu saio da caverna de Transcidental Este é meu parto, intelectual Da barriga da mãe eu nasci animal Se eu viver num mundo de forma ideal Eu saio da caverna de Transcidental Este é meu parto, intelectual Da barriga da mãe eu nasci animal E se eu viver num culto de fome ideal Eu saio da caverna do transcendental É plus transcendental Com a maêutica, renascer Com a maêutica, vou crescer Com a maêutica, despertar Com a maêutica, libertar